Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem e hoje vamos trazer para vocês um vídeo, vamos dizer assim galera, vai ser o feedback de vocês, tá? Então vamos lá, a meta dessa série aqui que nós vamos iniciar é quanto? Quanto? 200 likes, tá? Você vai clicar no gostei, vai ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e vai ajudar a gente com o feed. Porque normalmente o que acontece? As visualizações estão vindo, mas os likes a galera está esquecendo. Então para apoiar galera, ajuda demais. Dá um likezinho aí para ajudar a gente, 200 likes e logo logo eu vou falar sobre o brinde aí que eu havia prometido galera. Logo logo eu vou fazer um vlog explicando sobre o brinde da galera aí, como é que funciona. Então galera, já sabe né? Mete o dedo no like, 200 likes para essa série dar continuidade e uma série que vai ter interação de vocês, os inscritos. Os inscritos vão poder estar jogando com a gente aí e mano, o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento. Espero que vocês gostem, tamo junto e é nóis galera. Essa série vai se chamar, vamos dar continuidade Terra de Dragões, onde eu fiz uma série no PC e hoje vamos dar continuidade nessa série no Xbox One galera. Como que vai ser a interação dos inscritos nessa série? Eu vou chamar 3 inscritos por semana para estar gravando um episódio comigo. É sério metade, é sério cara. Só que eu vou chamar 3 inscritos, tá? Vou gravar, depois esses 3 inscritos não jogam mais. Aí vai ser outros 3 inscritos e assim por diante. Para todo mundo ter interação nessa série cara. E eu sei que o mapa do deserto, existem muitas dificuldades. O mapa do deserto é muito difícil, desde o calor, desde o tempo escaldante, até a dificuldade dos dinos. Eu dei uma configurada bem legal no mapa aqui, para a gente estar fazendo algo bem bacana. Agora, o primeiro passo, encontrar uma localização bacana para fazer o nosso sistema. Vamos abrir aqui, esse explorar aí, show. Explore notes. Show de bola galera. Conseguimos aqui. Legendas. Olha lá, tem legendas cara. Olha lá, tem umas legendas que eu achei muito bacana isso daqui. Depois a gente vai estar lendo isso daí, beleza? O jogo, ele atualizou. Sim galera, atualizou o jogo. Veio uma atualização de 19 GB. Metralha, já era o Ragnarok? Metralha, já é alguma coisa nova? Nas correções de bug? Para tirar todo o sistema do jogo aí, que está dando problema para a gente aí. Caraca velho, já estou com sede. Eu preciso achar um lugar que tenha água. Um dos lugares mais fáceis são perto dos obeliscos, cara. Mas eu nem lembro onde é que é o obelisco, cara. É sério, eu não vou mentir para vocês. Eu não lembro. Eu preciso de água. Eu preciso fazer a nossa base num lugar próximo de água. Mas vamos lá. Vamos tentar achar aqui. Vamos correr. Eu não vou nem construir a casa. Nós vamos dar uma... Olha, cara. Caraca, velho. E aí, galera. Onde é que a gente vai? Onde vocês acham melhor eu estar construindo a base? Eu acho que eu vou cair aqui. Vamos ver se eu não morro. Se eu morrer, não dá nada. Ai. Tomei dano. Tomei pouco dano, mas tomei. Opa. Vamos descendo, cara. Eu preciso achar água. Preciso achar água urgente. O mapa aqui... E como eu não abri tanto o mapa... Vocês podem ver, ó. Eu tô... Apesar que eu tô próximo de água aqui. Se eu descer aqui pra baixo aqui, eu posso ser que eu encontre água ali embaixo. Ah lá, água. Água, cara. Show. Já encontramos água. Então, galera. Nós vamos fazer a nossa base ali por perto. Ali, ó. Daquela localização de água ali. Já tô com insolação, velho. Olha lá. Caralho, não. Não. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ei, lasqueira. Quando a gente morre é assim, cara. A gente já começa o gameplay morrendo. Vamos morrer, cara. Vamos morrer. Vamos morrer. Ah, mano. Ah. Vai. Vai. Eu vou desmaiar, cara. A minha insolação tá subindo. Tá subindo, cara. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Cadê ele? Ah, ele ficou, velho. Vamos esperar a nossa estamina melhorar. Tá. Vamos esperar a nossa estamina melhorar. Cara, me deu um desespero. Porque eu tô com o headset. A musiquinha fica tocando bem no pé da orelha. Cara, é uma delícia, velho. É uma delícia. Então, galera. Nós vamos dar um ênfase aqui neste mapa. Por quê, Metralha? Como assim? Eu quero fazer com que esse mapa... Todas as dificuldades. Porque muita gente vem pedindo. Metralha, por favor. Faz no deserto alguma coisa aí pra gente ver como é que funciona. Então, a gente vai fazer no deserto, cara. A gente vai construir. A gente vai fazer de tudo, cara. Deixa eu aumentar a minha estamina aqui. Aumentar meu peso. Vamos lá, cara. Eu sei que eu vou morrer, mas vamos lá. Eu preciso passar por ele. Vamos. Olha ele aqui, ó. Ele bem aqui, ó. Ó. Perdeu! Errou! 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 Cara, eu preciso tomar água. Eu vou morrer. Não vai dar nem tempo. Vai quebrar o osso. Vai quebrar o osso. Vai quebrar o osso. Estamina! Deixa eu chegar ali. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Water ou água. Não, não pula não, Metralha. Você é louco, Metralha. Isso. Ataca aí vocês aí. Show, galera. Conseguimos água. Bebemos água. Agora é só esperar. Só esperar. Ai, ave do terror. Ave do terror! Cara, vocês estão ligados? Que o deserto não é para qualquer um, cara. O deserto não é para qualquer pessoa. Vou fazer minha base aqui, cara. Vou fazer minha base aqui. Vamos começar com a nossa casinha aqui, ó. Tem ave do terror ali. Tem ave do terror lá. Tem ave do terror para tudo quanto é lugar, cara. Eu preciso dar um jeito. Vamos lá. Pelo menos uma coisa a gente tem aqui garantido, cara. Eu posso construir minha casinha aqui só para a gente começar. Só para a gente ficar próximo da água lá. Tá? Aí a gente constrói aqui. E depois a gente procura outra localização bacana, tá? Vamos desbloquear os nossos itens. Deixa eu colocar um pouquinho de vida. Colocar um pouquinho de estamina. Já liberei algumas coisas aqui. Liberar isso aqui para mostrar um negócio bem bacana que eu achei ali. Não que eu achei, né? Uma coisa que já está disponível. Tem que liberar isso aqui, isso daqui. Isso daqui principalmente a cama. Vamos fazer isso aqui. O que mais? A boleadeira... Não, não temos mais itens. Vamos construir a nossa casa. Vamos? Estrutura? Bozinha, fabricação, madeira, palha. Vamos lá. Não temos... Precisamos de madeira e palha, galera. Então a gente precisa fazer o nosso machado, nossos itens básicos, né, metralha? Vamos lá. Armas de primitivo ataque. O que eu preciso? Preciso de palha e madeira. Palha e madeira. Vamos ali. Temos palha e madeira ali na frente. Chique, tchou. Galera, bom. Vai funcionar dessa forma que eu expliquei pra vocês, então, essa série. Essa série, ela vai ser bem bacana porque ela vai funcionar com a interação de vocês. Uma vez por semana eu vou estar chamando três inscritos pra gravar, tá? Beleza? Vocês topam? Eu quero saber se vocês topam primeiro, tá? Vocês topam? Quero saber. Se vocês não topar, eu não posso chamar vocês, tá? Mas eu quero saber se vocês topam. Me ajudar aqui. Deixa eu aumentar o dano. Bom, o que eu preciso liberar mais? Eu já preciso dar um jeito de liberar depois a de madeira. De madeira não, a de... Como é que chama, galera? Deixa eu ver no meu inventário como é que tá. Boa. Ah, peguei. Tô pegando tudo que eu preciso aqui, cara. Vamos pegar palha aqui também. Beleza. Tem mais uma árvore ali em cima. Vamos fazer o nosso machado. Vamos ver quantos que dá pra fazer. Vou fabricar esses quatro, galera. Porque eu vou precisar desse negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar o machado aqui. Show. Agora já temos os nossos itens necessários aqui. Pelo menos o básico, né? Pra gente já começar. Vamos lá. Temos água. Temos ave do terror. Temos pouca árvore. Pouca vegetação. Mas não tem muito o que fazer, galera. O nosso objetivo é fazer próximo do obelisco verde. O obelisco verde ali tem bastante vegetação. Bastante árvore pra gente tá utilizando. Boa, boa. Olha, cara. Eu vou fazer a nossa base aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que vai ser um lugar bem básico. Cara. Eu tô com sede já, velho. Deixa eu ver. Cama. Não. É... Palha. Vamos lá. Construí uma. Duas. Parei de fazer as... Quantas a fazer? Fazer cinco. Não. Deixa eu ver. Fiz dez paredes. Cara, eu tô com sede. Eu vou aumentar a fortitude pra mim não desmaiar, cara. Eu vou descer lá embaixo pra pegar água. Vou descer lá embaixo. Deixa eu comer umas frutinhas aqui. Que eu acho que a frutinha vai me ajudar. A frutinha vai me ajudar, galera. Pelo menos vai dar uma segurada na água ali. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deu uma segurada na água. Eu já tô com insolação de novo, cara. Esse é o problema do mapa. Deste mapinha básico, cara. Eu odeio esse mapa. Fazer qualquer tipo de gameplay. Por quê? Por causa disso. Tá? É só por causa disso. É a água que você precisa. É... Você morre por qualquer coisa. Você olhou pro lado. Tá morrendo. Vamos lá, cara. Ai, constrói logo, Joe. Eu tô indo aqui nessa velocidade, galera. Eu vou me lascar. Eu tenho quase certeza. Pronto. Já tomei a água. Agora vamos voltar pro nosso cantinho aqui. Eu acho que eu vou fazer a base aqui dentro. What? O que é isso, cara? Olha, Explore Note. Aí sim, cara. Placa de raia. Aí sim. Depois a gente vai dar uma lida. Eu vou fazer um vídeo só lendo. Só lendo... As... As traduções ali. Os negócios, tá? Vou fazer a nossa base aqui, cara. Ih, se já tá vindo tempestade, cara. Dá uma olhada nisso daí, velho. Insolação não tem jeito, cara. Deixa eu ver. Vou colocar uma aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu colocar as paredes... Olha isso aqui já. Beleza. Bom, galera. Eu vou tentar fazer aqui o máximo que eu posso, tá? Vou tentar sobreviver o máximo. Que eu consegui. Lembrando que o tio Metralha está solitário. Forever Alone nesse primeiro gameplay. Mas o próximo gameplay... Ah, como que a gente vai saber que a gente pode jogar com você, Metralha? Eu vou deixar no sistema aí da Xbox Live, ó. Gravando Terra de Dragões. Aí eu vou chamar. Vão ser três inscritos. Ah, mas Metralha, não pode ser quatro? Não, são três inscritos, tá? Eu sei que eu vou ficar com calor da porra que a hora que eu fechar. Pronto. Já temos a nossa base, cara. Agora, o que eu preciso fazer para a gente dar uma melhorada, cara? Deixa eu ver aqui. Insolação. Vamos ver aqui. Ó, está tudo no ok aqui. Diversos. Vamos ver aqui. O que eu preciso? Estruturas, camas. Eu vou precisar de couro. Só precisamos de couro, galera. Então a gente vai atrás de couro já para fazer a nossa cama. O couro. Quero saber como que eu vou aumentar o dano meu. O dano... Dano não é dano, aquela situação de dano não, tá ligado? É isso aqui, ó. Pronto. Vou aumentar aqui, galera. E agora? Vamos partir para o arrebento. Vamos matar alguma coisa. Vamos pegar couro. Esse bichinho dá couro? Será que ele vai dar couro? Ele não dá couro, né, galera? Ele não... Olha lá. Ele dá quitina e carne. Boa. Pelo menos temos carne, né? Vamos ver se a gente acha algum bichinho para estar matando. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver o level de você. Oi, seu level é 20, mas eu não vou matar você porque eu nem sei, cara. Como que eu vou suportar, cara? Eu preciso de couro. Eu acho que uma das principais coisas mais difíceis que vai ter para mim, galera, é de couro aqui. Deixa eu ver. Tinha ave do terror para tudo quanto é lado aí, cara. Eu fiz uma configuração bem bacana nesse servidor, cara. Olha, tem um bicho lá atacando meio mundo ali. Eu vou lá, cara. Eu vou dar uma de caruda. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Quem sabe ele está atacando algum bicho e o bicho já está quase morrendo e a gente... Não. Ah, é a ave do terror, cara. Tem tatu, ave do terror. O que mais ali? Olha, tem a ave do terror atacando geral ali, ó. Está dando uma olhada lá em cima, lá, ó. Cara, e agora? Se eu for, eu morro. Se eu não for, eu fico sem cama. Tatu está atacando geral ali, não está, não? Tatu está atacando o quê? Tatu está atacando o quê ali, cara? Eu nem sei o quê que Tatu estava atacando, mas tudo bem. Cara, eu vou precisar enfrentar... Mas tem a ave do terror pra caramba. Com essa lancinha eu não vou conseguir fazer nada, velho. Deixa eu pegar aqui mais itens aqui. Vamos ver se eu consigo fazer mais algumas lanças. Boa, peguei a ave. Vamos lá, cara. Deixa eu ver como é que está ali. Eu estou de boa. Preciso tomar mais água, velho. A água aqui desce que nem... Não sei o quê, cara. Desce que nem água, né, galera? Tinha o metralho a falar isso? Não. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui... Armas. Primitivo. Ataque. Dá pra mim fazer mais cinco. Cara, eu vou fazer mais cinco desse trem aqui, que isso aqui vai me ajudar muito. Tenho certeza que se eu não fizer esse negócio... Eu vou morrer. Bom, nossa casa já está pronta. Precisamos de couro pra estar efetuando, fazendo a nossa casa. Eu vou aumentar mais o dano ali. Dano de combate. É, Diol. Está vendo aquilo lá? Lá na frente? É aquele jacaré rápido. É isso? Cara, eu estou meio assim, velho. Será que compensa eu ir lá? Será que não compensa? Deixa eu aumentar aqui o dano de combate. Se eu leve a 20, cara. Se eu der uma pancada no céu, só vai sortar aquele negócio lá que fica... E eu não sei se vai dar couro também, galera. Eu não sei. Faz tanto tempo que eu não jogo esse mapa que eu estou meio perdidaço, tá ligado? Vamos aqui para a riba aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Depois a gente vai tentar domar alguma coisa no próximo gameplay, logo de cara. Aí vai ser... Eu vou ver se eu consigo jogar com vocês aí, os inscritos aí, tá ligado? Nossa, será que é o golem aqui? Não, não é o golem. E aí, cara? Qual que é o seu level, mano? Level 15, cara. Eu vou tentar matar ele, mano. Vou tentar matar ele. Isso. Ele vai travar, ele vai travar, ele vai travar, ele vai travar. Para aí, cara. Para aí, mano. Preciso só do seu couro, mano. Não precisa de mais nada, tá ligado? Vixe, bugou, filho. Bugou. Aê! Preciso de couro. Só couro. Eba! Show, couro. Corim, corom. Corom, corom. Ha! Conseguimos. Agora, tá ligado, né, mano? Agora é só... Vim aqui. Nós vamos vir aqui. Nós vamos fazer nossa base. Coringa gostoso. Vamos aqui. Eu vou ter que fazer aquela... Aquela fabricação. Eu vou ter que fazer aquele negocinho lá, cara. Aquelas... Casinha, tá ligado? Estruturas. Cama. Vamos ver aqui. Fabricação, madeira, palha... Vamos ver aqui. Não, cara. Deixa eu ver aqui a cama. Já tá no jeito? Oh, a cama! Vou colocar nossa cama aqui. Bem certinho. Bem bonitinho. Vou fechar aqui pra ninguém nos atacar por enquanto, sabe? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tecido. Ó, vou fazer a roupa. Deixa eu ver aqui. Armas. Diversos. Não. Cadê aquela... Eu tava com aquela... Aquela cabana? Camas? Não. Cozinha? Não. Fabricação? Não. Madeira? Ah, aqui, ó. O que eu preciso? Pedra, cara. Pedra? É pedra? Não, não. Pera aí. Vamos voltar lá. Eu preciso de seda, cara. Preciso de 10 sedas. Seda é bom, cara. Seda é bom. Seda é bom. Vamos ver se a gente consegue... Eu vou fazer os baús aqui. Opa. Pera aí, pera aí. Tem armazenamento. Vamos voltar. Madeira. Aqui, armazenamento. Vou fazer um baú. Vou fazer dois. Pelo menos eu já coloco os baús aqui. A gente fica mais tranquilo. E aí eu dou um transfer e aí eu não perco nada, cara. É, basicamente. É isso que eu quero fazer. Ó, galera, que legal. Eu fiz um sisteminha aqui, ó. Eu coloquei a configuração que não tem problema. Eu posso colocar até pra fora aqui, ó. Tá ligado? Eu posso encostar, fazer o que eu quiser, que não vai ter problema, tá ligado? Não vai me... É tipo assim, ele vai... Não vai bloquear a estrutura. Quer dizer, eu posso colocar em cima uma da outra e tal. Isso aí é configuração do servidor, tá? É bem bacana isso daí. Que isso daí ajuda bastante quando você quer colocar uma estrutura em cima da outra, cara. E eu tô colocando isso. Ah, vamos lá. Deixa eu dar um. Transferir aqui. Pronto. Transferir mais um pouco. Deixa eu pegar mais aqui. Beleza. Quer colocar isso aqui. Olha que bonitinho que nós ficou, cara. Olha que bonitinho que nós ficou. Dá uma olhada aí, galera. Olha que bonitinho que nós fica. Deixa eu tirar. Deixa eu ficar sem nada na mão. Olha que bonitinho. Olha só. Bonitinho, hein, cara. Ficamos bonitinho, ó. Cabeça do Dodô, cara. Dodô. Aí, ó. Bonitinho, hein. O que vocês acham? Ficou show, né, galera? Vale a pena lembrar que isso daqui é o que veio aí na atualização aí. Vários itens novos aí, gente. Tá bacana isso daí, cara. Tá valendo a pena. Galera, é o seguinte. Vou estar finalizando o vídeo. A gente já conseguiu fazer a base. Já conseguimos fazer tudo o que a gente precisa aqui, tá? Mas é o seguinte. O bagulho ficou louco. O processo ficou lento. E, mano, tamo junto. É nóis. Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo pra vocês. E, mano, tamo junto. Obrigado.